E o Ministério da Justiça criou um e-mail para receber denúncias sobre os atos terroristas desse domingo. Está aí no card que vocês estão vendo no e-mail, denuncia.mj.gov.br. Esse e-mail foi feito para receber informações de terroristas que cometeram os atos do domingo. Todas essas informações, elas são sigilosas, ou seja, não há risco de você ser identificado. Se você tem informações sobre esses terroristas que participaram desses atos ontem, pode mandar um e-mail para o Ministério da Justiça para ajudar na identificação, que esse é um dos principais atos no momento, identificar e punir quem esteve nesses atos golpistas que aconteceram na Esplanada dos Ministérios ontem, domingo, aqui em Brasília.